Música Fala galera, Maiconsoft na área, mano, se trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano E hoje a gente vai fazer um rachão proibido Vamos ver se vai dar jeito da gente fazer de noite Já tá anoitecendo, a gente vai ver se a gente consegue fazer de noite Mas se não der, a gente vai fazer de tarde mesmo Porque o proibidão aqui não tem hora não, é ou não é, galera? Cabuloso Mano, é isso aí Nós estamos só com os rachas, só com os carros cabulosos aqui, tá ligado? Eu tô aqui com esse Civicina Type R aqui, ó É, ó, é cabuloso, 97 Rapaz, o Guima levantou a bundinha do meu carro aqui, olha pra você ver, que viagem O Guima tá de Acura, tá ligado? NSX, se eu não me engano É isso mesmo, né? NSX É, é o NSX Cabuloso Tem um Toyotinha Truena aqui do Ninja, cabuloso Todos os carros aqui estão em estilo Aezone Stone, tá ligado, galera? Ah, mas o que é Aezone Stone? Mano, se você não sabe o que é Aezone Stone aqui no canal, você não conhece o canal Então, beleza Ó, Gu2406, então já se inscreve, né? Você que não conhece o canal, já se inscreve aí E assiste os vídeos pra você entender o que é Aezone Stone, tá bom? Ó, vamos lá O Gu2406 tá de quê? Tá de nova, cabulosão também, pesado Esse aqui é o Toretto da Quebrada, beleza? Tiago 25935 aqui, cabulosão, gente boa também Tiago, você é inscrito ou você é recruta? Tá inscrito Ô, aí, mano Agora o nosso rolê hoje tá sendo com inscrito também É nóis, Tiagão Obrigadão por tá aí, viu, mano? Cabuloso TT sinistro Ó, Biel aí, cabuloso Também tá de quê? Tá de siroco? Ahn? Xunada também Tem um golfão aqui do Vidal Que tá parecendo que foi É um Frankenstein isso aqui, tá ligado? Cabuloso Matatinho pra tatar Matatinho pra tatar Atrás dele tem o quê? Isso é um Silvia? Que que é isso? É o Silvia? É a Letty Ahn? Cabuloso, hein? Ficou sinistro, mano Ficou top Curtir Atrás aqui tem o Cossack de BM Suja, rapaz Parece que saiu num rally, ó É Aí atrás dele tem um salsicha aqui também Que tá, parece que saiu num rally também Entendeu? Parece que saiu num rally do sertão Mas tá valendo O carro dele tá bonitão também Todo chunado aí Estilo túnico que a gente vai fazer E atrás dele Tá o Conrado aqui do Leonardo Bonitão também Limpinho Tá ligado? Estiloso Verde com preto Então vamos aos rachas Galera Os rachas foram criados por mim Minha pessoa Então vocês tá ligado, né? Que vocês tão na bosta Tá ligado? O racha foi criado por minha pessoa Três corriguinhas Cabulosa Tá ligado? É uma É mais pra desligibilidade A outra É mais pra Como é que fala? Pra tipo Mais pra reta É Entendeu? Então tipo assim Vocês vão Vocês vão ter um probleminha Vocês vão ter uns probleminha aí Que comecem os jogos Mano O Thiago ficou fora dessa daqui Porque ele pegou o carro errado Tá ligado? O salsicha pegou um A800 Bonitão O restante 801 802 Bacana Mano Tô em quinto colocado Vamos ver A pista é bacaninha Filé Tem um retão bacana E tá de night Tá de night Olha o racha aí Dos pesados Eu quero ver quem vai Nossa senhora Olha o golfe É 4x4 esse golfe aí O que é? O meu derramado O meu derramado O meu derramado O meu derramado Meu derramado Eu tô junto Eu tô junto Esse é o meu derramado O meu derramado O meu tá redondinho O meu tá redondinho Mano Eu chegar em 2º, 3º, 4º aqui Tô tranquilo Não tem problema não Como é que este mal Ai que força galtas Eita porra Nossa os caras Nossa os caras Os caras não deixam Eu vou tomar É o Siroquim É o Siroquim Imagina se eu vou tomar No meio O rei Vidal O rei Não Ainda tava Ainda tava no meu ângulo Desenvolvimento Caramba velho Os 2 ali sumiu Eu rodeei Esse carro Vê daqui Quem que tá na frente ali O Leonardo Do Siroco É eu Nossa Mano Para de quebrar os bagulhos Pelo menos Véio Nossa Vocês passam Quebrando tudo Mano Eu não tô Quebrando tudo Não Nossa Quebrou tudo Deixou um monte De bagulho pra nós Cheio de Cheio de Porvir Atraiceira É Perdi De colocação De colocação Por causa do Deuta aqui no bagulho O carro tem rapido É o raio é proibido Mesmo Rapaz O biel subiu a ponta e vai ganhar No meu ponto Eu errei Meu carro é rápido Não Meu carro tem hora Que não faz fogo Ai eu bati Nossa Mas você bateu Ah Vestiu Vestiu Caramba Véi Que que deu aí Vamos ver quem vai tomar Ah Achei que ia tomar Iniciar alguém O Conrado Tá chinelando Na reta Eu vi Véi Mano Que sonrado é isso Sei lá Sei lá Os Conrado Mano Primeira vitória do biel Vamos então Pra segunda corrida Ó Essa corrida aqui Mano Ela vai Ela vai pegar muito Muito também Não tem muita curva Traiçoeira Mas Se o seu carro Tiver equilíbrio E tiver Velocidade final Tu ganha Tá ligado Vai dar leu Ah Eu só largo lá atrás Que meu não Que isso Gui Mas você tá em nono Eu tô em secundão Tô em secundão Tiago Tiago inscrito Tá primeirão Aí sim Mano Primeira foi o biel Primeira foi do biel O biel tá em décimo Tá bom Eu tenho que garantir Pelo menos um Tiago O biel de tte E o leu tá na minha frente Tá com o traseiro Ixi Maria Patinação Pra nós Até amanhã Ó Patinar Vamos patinar aqui Ó Agora já embalou Agora já era Agora já embalou Agora já embalou Beijo pra vocês Vamos botar Ô Perdi o ponto Perdi o ponto Tá desacalado Destransformou em cima do Do Caramba Meu carro não anda não Olha isso Gui Mano Olha o cara desses caras Meu carro desacalado Meu carro desacalado Meu carro desacalou esse no ponto Eles frearam A gente não né Gui Olha essa curva aí agora Aí tem que bater Ah mano Que isso véi Olha o checkpoint Ô Minha nossa Um já pegou o checkpoint já Ah mano eu fui para nono Que paia mano Os caras fazem a curva errada E embala nós né Gui Embola nós E trava não Ali já foi quantos ali Para o checkpoint já para Eu já fui Acho que eu ia querer mais ver Eita fodeu Nossa sério mesmo Isso é sério Isso é sério É sério É sério É sério Olha aí Vê se arranca não Vê se arranca agora Ah não Nossa Eu perdi todo embalo Nossa Eu perdi todo embalo 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 É corrida esquisita Olha aí Se o carro tiver que ir Você vai Toma Mas tem mais uma Não 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 Eu falei O Piel levou de novo Mas claro Sacanagem O carro distraciona muito É mano O Piel Passou no último segundo No último segundo Eu falei Eu falei Que cês Que cês Que cês Tá recilibrado Não 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 Ó A última corrida Escuta só Escuta só A última corrida Ela 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 É mais cadenciada Ela é o equilíbrio Dessas duas aqui Tá ligado Não Eu acho que não tem trap Eu não tô lembrado Se eu fiz trap Nessa última Essa aqui Quer fazer uma Quer fazer uma corrida com trap Faz uma do ninja Aí logo Ó mano Eu acho que eu vou criar uma série nova no canal Se vocês quiserem galera Deixa nos comentários aí Corrida trap Eu vou fazer uma Trap Trap day Trap day Trap day Curti Trap day Vai ser uma boa ideia Vai ser uma boa ideia Sabe por quê? A gente tem um monte de corridas já prontas Desses estilos Desses estilos Nós vamos fazer umas trap doidas galera Vamos fazer umas trap doidas O mais incrível é você tomar a NC Já na linha de chegada Que que cê acha? Não Eu tava na linha de chegada Atrás do cara azul aí Vamos fazer Eu vou fazer uma série Trap day Vamos pra próxima corrida Apaziada a terceira e última corrida O Biel já é campeão O Biel já foi campeão Já é bonitão Beleza Cabulosamente E hoje mano Nós vamos aqui fazer a última aqui Cabulosa Pesada Vamos ver aí É uma corrida tranquila Não tem muito trap Tem nada não Mas É mais pra você testar mesmo É Como é que fala aqui mano? A dirigibilidade do carro Dirigibilidade Dirigibilidade Então Eu acho que os carros aí Que não Não são Dirigíveis Não vão Levar muita coisa aqui Não Tá ligado? Mas vamos lá Essa aqui é mais Em termos de intimidade Finalmente Darguém na frente Estou fazendo capadinha aqui É Estou fazendo O que eu vou chegar na frente Está Vem Então Acho que vamos usar o meu carro de atraso Na máquina O que eu vou chegar na frente Olha só Eu vou chegar na frente Eu vou chegar na frente Eu não tenho lugar pra passar, mano. Ai! Meu Deus! Oi, Mark, tudo bom, Mark? Tudo bom, como é que você tá? Alguém rafou meu para-choque dianteiro, velho, mas passou rasgando na minha frente. Meu Deus! Ah, mano, perdi muito, velho. Epa! Perdi o ponto! Ah! Sabia! Meu Deus do céu, velho! Eu vi isso, velho! Você viu? Meu Deus! Eu vi! Eita porra, eu perdi o controle. Ah, não, cadê o Kiel? O Kiel morreu? Epa, mais um perdeu o ponto aqui. Eu vi. Perdi o ponto porque eu caí da montanha lá no buraco. Nossa! Eu dei mole, velho. Meu carro derrapa demais, velho. É, o meu carro também não tá indo, velho. Meu carro também não tá indo. Perdi outro ponto. Meu Deus do céu, vou tomar NC. Vou tomar NC, velho. Olha o que é o que. O carro passou aí já. Sou o último! Eita! Nois! Ô, mano. Eu sabia que eu ia me ferrar nessa pista, mano. Por isso que eu deixei ela pra última. Nossa, velho. Meu Deus. Se eu não tivesse rodado, eu estaria com você aí. Ó, nem o último eu consegui, ó. Eu peguei a última posição, não. Ok, ó. Vem cá. Vamos aprender nós dois, velho. Ah, eu tô fora! Não, pô. Vem, chega aí, pô. Mó, né? Tá mais louco, velho. Mó tempo pra você te ver, brado. Vai, cola aí na minha traseira, hein. Cola aí na minha traseira, hein. Cola aí na traseira, hein. Aí, pô. Eu falhei o Kenex do Checkport. Ah, pronto. Já não é o Michael. Uhul. Opa, cara. Ah, eu passando! Ai, ai, ai. Ah, perdi o pato, não. Eu vi, eu vi. Tô em última. Piel, tenho uma coisa pra te dizer. Piel, tem uma coisa pra te dizer. Piel, eu quase peguei a outra posição ali agora. Piel, tem uma coisa pra te dizer. Piel. Eu peguei. Piel, eu peguei. P. E se eu peguei. Peguei salsicha ainda. P. E aí, meu Deus. P. E aí, meu Deus. Eu peguei salsicha no finalzinho, cê viu? Os humilhados serão exaltados. Não, o Guilherme, o Guilherme, o Guilherme, o Guilherme pegou a primeira posição desde o começo lá e levou. Merece, né? Ô, Maicon, os humilhados serão exaltados. É, os humilhados serão exaltados. Fiquei na cabeça, não. Mano, se a gente vai ficando nessa, muito obrigado pelo acesso. Deixa seu like, demorou? Mano, vamos fazer o ritual do like. Ó, um, dois, três. Deixa o like, todo mundo. Deixou? Ah, então demorou, então. Ritual do like, hein? Pesado. Pra ter vídeo, pra ter vídeo. Mano, vou ficando nessa. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Falou!